Saudações Aventureiros, hoje trouxe a vocês um guia atualizado sobre a missão A Casa Anômala. Mostrarei como completar todos os desafios para obter o Anel de Cirurgião do Manicômio, que atualmente é o segundo melhor anel para PVM e, além disso, com obter todas as 9 lâmpadas de experiência extra. Primeiramente, quero fornecer certas instruções para minimizar erros e tempo perdido. Não existe nenhum tipo de requerimento ou itens necessários para completar a missão. Também não é possível entrar com nenhum item na casa, portanto, deposite todos os seus pertences na caixa de depósito. A recuperação de pontos vitais ao longo do tempo está desativada dentro da casa. Apenas a carne misteriosa obtida dentro da mansão poderá restaurar todos os seus pontos vitais. Entretanto, se você quiser completar o desafio para obter o Anel, use-a com muito cuidado. As salas seguras salvam o seu progresso. Morrer, sair da casa ou dar lobby ou reverterá o seu último estado salvo com os seus itens e pontos vitais que você salvou, mas não com o tempo. Antes de entrar em qualquer porta, verifique se há fumaça ao redor. Se não houver fumaça, entre na porta normalmente. Se houver fumaça, clique com o botão direito do mouse em espiar e, em seguida, clique em voltar. Então, entre na sala. Espreitar através das portas evita possíveis danos infligidos pelo fantasma. Depois de completar a missão pela primeira vez, você pode refazê-la diversas vezes. Existem três desafios para serem completados, que fornecem três recompensas diferentes. O primeiro desafio te recompensa com uma lâmpada prismática grande, que fornece experiência em qualquer habilidade. Para obtê-la, é necessário refazer a missão sem morrer. O segundo desafio refere-se à Ravenna, um patch desbloqueável ao refazer a missão sem morrer e utilizar no máximo uma carne misteriosa. O terceiro e último desafio refere-se ao anel de surgião do manicômio, considerado o segundo melhor anel de combate do jogo. Na evolução do combate, ele possui chances de não gastar adrenalina ao usar recurso faixa verde. E no legado, ele não gasta energia ao usar ataques especiais. Para obtê-la, é necessário refazer a missão em menos de 37 minutos. Após completar a missão e concluir todos os seus desafios extras, a casa anômala vira uma espécie de DD, podendo ser refeita semanalmente para receber uma lâmpada enorme de experiência para habilidade de sua escolha. Existem nove lâmpadas de experiência que podem ser obtidas a partir da primeira repetição da missão. Utilizar todas elas garante cerca de 271 mil de experiência. Para iniciar a missão, fale com Maria, que se encontra lá de fora da mansão, ao nordeste de Varroque. Caso seja a repetição, dare seu progresso antes de entrar. Suba as escadas e entre na mansão. Abra a porta sul da parede oeste. Abra a porta norte. Abra a porta oeste. Pegue a chave e o ponteiro. Abra a porta leste. Abra a porta sul. Use os ponteiros no relógio para obter uma gema. Vasculhe o baú ao lado para obter uma carne misteriosa. Abra a porta leste. Abra a porta leste com a chave de corvo. Abra a porta sul. Abra a porta sul. Abra a porta leste. Abra a porta leste. Organize a pilha de livros para receber duas gemas. Esse puzzle é diferente para cada um. Escolha uma ordem aleatória dos livros e organize-os conforme as dicas, mudando suas posições até estarem corretas. Nessa sala, há um baú contendo uma lâmpada de experiência do nível 1. Abra a porta oeste. Abra a porta norte. Abra a porta norte. Abra a porta norte. Abra a porta norte. Abra a porta sul. Empurre a estátua oeste. Abra a porta oeste. Abra a porta norte. nordeste, empurre a estátua leste, empurre a estátua sul, empurre a estátua oeste, pegue a gema sobre a mesa, abra a porta norte, vasculhe o baú para obter uma lâmpada de experiência, suba as escadas, abra a porta leste, abra a porta sul da parede oeste, vasculhe as notas de pesquisa para obter uma chave de aranha e fragmentos de feitiço, saia da sala, porta norte da parede oeste, abra a porta oeste, abra a porta sul, abra a porta oeste, abra a porta sul, vasculhe o servo morto na cama, selecione sim para obter uma gema de olho, abra a porta oeste, puxe a cortina e fale com a criada sem rosto, selecione sim para obter chave de estátua, abra a porta oeste, abra a porta leste, abra a porta norte, Abra a porta a leste Abra a porta a hora do fantasma na parede sul Pegue a gema, investigue a estátua duas vezes Abra a porta oeste Investigue a estátua duas vezes Abra a porta sul Investigue a estátua duas vezes Abra a porta leste Pegue a chave de foice Abra a porta oeste Abra a porta norte Abra a porta leste Abra a porta norte Abra a porta oeste Abra a porta sul Abra a porta leste Abra a porta oeste Abra a porta sudeste Investigue o santuário para obter tecla de piano e chave de caveira Saia da sala Espie através da porta oeste e selecione voltar Abra a porta norte da parede leste Abra a porta oeste Abra a porta oeste Abra a porta oeste Desça as escadas Abra a porta sudeste. Abra a porta oeste. Quando chegar na metade da sala, ela irá se tornar roxa, causando dano periódico. Saia o mais rápido possível. Abra a porta oeste. Abra a porta sul da parede oeste. Abra a porta norte. Abra a porta norte. Abra a porta sudeste. Vasculhe as anotações para obter fragmentos de feitiço. Saia da sala. Abra a porta norte. Abra a porta oeste. Toque o piano. Abra a porta escondida ao sul. Vasculhe o esqueleto queimado no canto sudeste para obter uma gema. Saia da sala. Abra a porta a leste. Abra a porta sudeste. Abra a porta sudeste. Desça as escadas. Abra a porta noroeste. Vasculhe o mordomo para obter a chave de cutelo. Saia da sala. Entre na porta leste da parede norte. Desative a corrida para não receber leão dos cacos de vidro. E caminhe pela sala evitando as facas. Abra a porta leste da parede sul. Abra a porta leste da parede sul. Abra a porta do meio. Vasculhe o gaveteiro para obter uma pipeta grande. Saia da sala. Entre na porta leste da parede norte. Use a pipeta grande no porco para obter pipeta grande de bilha de porco. Saia da sala. Abra a porta leste. Vasculhe a fornalha para obter cinzas humanas. Saia da sala. Use a pipeta e as cinzas humanas no caldeirão. Use a pipeta no caldeirão para obter uma mistura alcalina. Use a mistura na porta sul. Abra a porta sul. Abra a porta oeste. Investigue a criada congelada e selecione pegar a chave e em seguida puxar a chave. Saia da sala. Abra a porta sul da parede oeste para obter uma lâmpada de experiência. Para continuar a missão, abra a porta leste. Investigue o gancho de chave para obter chave de cobra. Suba as escadas e selecione sim. Suba a escada principal. Abra a porta oeste. Abra a porta oeste. Suba a escada. Pegue a chave de presas e converte com o espírito. Desça a escada. Abra a porta oeste. Abra a porta oeste. Abra a porta oeste. Abra a porta oeste da parede sul. Investigue o busto entre o nosso apão. Vá escolha o ladrão para obter uma gema de olho. Suba a escada. Abra a porta oeste. Abra a porta do meio. Abra a porta oeste. Abra a porta sul. Abra a porta leste. Investigue a estátua duas vezes. Abra a porta escondida da parede leste. Investigue o santuário para obter a escova da mãe. Saia da sala. Abra a porta do geral. 8皇as, workers ... Abra a porta oeste. Abra a porta oeste. Abra a porta oeste. Abra a porta do meio. Abra a porta sul. Abra a porta oeste. Suba a escada. Fale com o espírito. Nesse momento o monstro irá te seguir. Se ele te alcançar, você irá morrer. Abra a porta leste. Abra a porta leste. Abra a porta norte. Abra a porta leste. Abra a porta sul. Abra o armário e suba a escada. Abra a porta sul. Abra o armário e suba o armário e suba o armário. Siga o caminho. Espie pelo olho mágico e selecione voltar. Abra a porta norte. Abra a porta sul da parede leste para obter uma lâmpada de esperência. Para continuar a missão, abra a porta norte da parede leste. Desça as escadas. Para completar este puzzle, não mova o totem ao norte. Mova o restante dos tótenes. Mova o restante dos tótenes. Posicione-se na placa de pressão amarela. Desça as escadas. Há uma lâmpada de esperência no baú ao leste. Desça as escadas. Desça as escadas. Desça pela corda. Pegue a lâmpada de esperência ao sul. Para continuar a missão, abra a porta leste. Vasculhe o balcão para obter notas de neighbor e chave de correntes. Abra a porta norte. Abra a porta leste. Há uma lâmpada de esperência no baú ao noroeste. Para continuar a missão, abra a porta leste. Abra a porta leste. Abra a porta leste. Há uma lâmpada de esperência no baú ao nordeste. Para continuar a missão, pegue a chave da adaga e entre na porta oeste. Abra a 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 porta oeste. Suba pela corda. Suba as escadas. Suba as escadas. Suba as escadas. Suba as escadas. Abra a porta oeste. Abra a porta oeste. Abra a porta oeste. Suba a porta oeste. Abra a porta oeste. Abra a porta oeste. Abra a porta oeste. Suba a escada Mova o servo e abra a porta Abra a porta a sudoeste Muita atenção nessa parte Vasculhe as notas Combine todas as partes do pergaminho Há uma lâmpada de experiência na porta leste Abra a porta norte Corra para leste Utilize o pergaminho no monstro Em seguida fale com ele Selecione qualquer opção Abra a porta oeste Desça as escadas Converse com o fantasma Saia da casa Fale com Maria Parabéns Você completou a missão Como vocês podem ver Eu consegui completar todos os desafios E pegar o anel Se você seguir as instruções desse vídeo Seu tempo será de 26 minutos Muito obrigada pela audiência E por favor Verifique nossa aba da comunidade É por lá que interagimos Sobre os próximos vídeos Tchau 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 Tchau